a galera bom dia a galera tô acabando de ter uma informação aqui está aqui no computador e tô no telefone aqui igual falei tô de férias a garagem tá vazia só tem a motinha fazer uns vídeos mas tem um colega nosso aí que me ligou aqui e até comentou comigo que se eu tô sabendo de outro lugar para passar de luiz eduardo sentido goiás é que tá com ele tá com dois caminhões dele lá e luiz eduardo estão fazendo bloqueio lá nesse momento então só para comentar com vocês aí eu falei para a rota é essa né cara tem outros lugares mas você vai desviar ali por sentido tocantins lembra aquela belém brasília lá tá muito assim com alguns trechos estourado melhor parar o caminhão esperar ver que vai dar então só para comentar com vocês eu tô aqui online aqui em várias redes sociais a gente está no celular e um amigo nosso aí acabou de comentar esse aí que o caminho dele tá lá e não consegue sair de luiz eduardo sentido barreiras estão tendo nesse minuto lá alguns interrupções interrupções bacana pra frente brasil né pra frente é nossa vida pelas estradas da vida né enquanto isso nós vamos ficando por aqui bacana um abraço aí logo tá de volta na rodagem aí e igual comentei vamos ver se eu consigo aí uma carreta ls para trabalhar quem quiser dar uma olhada lá no alguns publicações que eu ponho no face tem o nosso currículo lá por enquanto estamos na tdm a tdm é empresa de transporte mais é com 30 metros carreta l simples de um eixo só de 3 vezes de carro um eixo do cavalo 3 na carreta lá só tem poucas eu não sei quantas são poucas vamos ver se dá uma dezenóis 41 e vou dar mais uma olhada por aqui também tô aguardando a resposta lá do 7 senat porque o mop agora é virtual você vai lá presencial leva no seu celular até a dica a carteira digital tem que estar inserida no celular eles pegam ela você manda um e-mail pra eles entram na carteira digital lá tá os dados seu do último contrato aí você se tiver o mop na habilitação igual tem e não precisa colocar porque a habilitação não venceu eles cobram 30 e poucos reais 32 eu acho pouco pra taxa do detran mas não tem vaga vaga pra o mop digital aqui em goiânia só no dia a partir do dia 30 de setembro aí eu tô as férias vencendo agora dia 15 eu tenho umas folga dia 26 mais ou menos já tô voltando a rodar ou rodar e cumprir um aviso ou rodar e ficar por lá ou sei lá o mundo adeus o futuro Deus pertence né e as nossas ações também né vai depender o futuro vai depender sim o futuro Deus pertence as nossas ações bacana motorista carreteiro né eu sou muitos anos motorista carreteiro tem bastante conhecimento aí de área de segurança pública dois concursos né um da prefeitura um do estado e o outro foi só nomeado mesmo e a gente tá aí pra fazer o bem sem ver a quem doar os conhecimentos da gente pra alguma empresa que interessar eu tava pensando em fazer o curso de carga indivisível mas por enquanto por 30 metros só a joelivan que pediu até hoje me ligaram e pediram ou tinha mandado um currículo antes de entrar na TDM eles me ligaram na época precisava do cargo indivisível a TDM não precisou a legislação não exige ela exige carga indivisível caso você vai trabalhar com além dos dois e sessenta de largura né ou carrete extensivo acima do dos 30 metros igual aquelas helis lá precisa aquelas helis par a eólica né bacana opa obrigado por estar curtindo aí um abraço para ti e é isso aí vou ficando por aqui um abraço a todos vejam lá alguns vídeos que eu tentem nossa eu tenho devo ter gravado uns 36 vídeos que eu achei aqui no meu cartão que o celular eu troquei tinha uns vídeos abandonados no meu cartão e no meu computador ali faraônico o Windows 8 antigo aí vou publicando os vídeos lá que alguns estão comentando aí mal aí eu falei calma gente os vídeos estavam no cartão o tempo que o vídeo ficou no cartão foi o tempo que as estradas se modificaram ou aperfeiçoaram ou se destruíram bacana é meu e-mail é marco rio verde 28 arroba gmail.com alguém tiver alguma dica em alguma empresa daqui de Goiânia aí ou região próximo à Goiânia eu tava pensando igual eu falei trabalhar com ls né grandeleira baú saio de menos a prancha porque eu não fiz o curso de carga indivisível apesar de ter bastante conhecimento um abraço muito obrigado bom dia aí e que se tá tendo os bloqueios né que seja que a gente tenha retorno um abraço a galera aí dos bloqueios só não acho legal fazer o que fizeram lá com o colega lá da Reiterlog né o cara perdeu a cabeça não parou quebraram o caminhão todo na pancada na pedra aí eu acho que não é não é legal né mas fazer o que não tava lá na flor dos nervos de todo mundo né a gente só quer que nós caminhoneiros sejamos respeitados tenhamos um preço acessível para o diesel temos poste de gasolina para parar sem pagar quando ceder sono bases que o DENIT tem que construir bases botar uma base da PRF lá e bota um estacionamento grande em alguns pontos já ajuda bota uma base bota um pato de parada lá e coloca lá um órgão um agente lá ou uma sala do DENIT lá que fiscaliza até é bom que quando entrar já passa num sensor é fiscalizado placa é fiscalizado tudo de repente o cara errado não vai dormir lá ele vai dormir só as pessoas do bem e já ajudaria pra gente né que a gente precisa de pontos de apoio pra descansar até por isso que eu tô querendo largar os 30 metros você roda 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 não acha lugar de parar pra dormir quer almoçar não cabe a carreta eu falei ah não isso aí tá muito cansativo além do sofrimento você bater aquele pé motorista carreteiro instrutor no canal do Youtube técnica em manutenção condição de veículo pesado tudo pra te ajudar né caso alguém queira contratar isso aí não tá no meu currículo né porque eu não trabalhei ninguém me contratou para fins para esse fins mas tem uns vídeos que eu faço e mostro lá que eu tenho conhecimento e se quiser a caneta ou a prática aí também faz uns testes é como é que a gente fala ao vivo e a cores também bacana sou igual a você não sou melhor que você Deus faz o seguinte ele coloca o ser humano os seres obrigado por mais um tá vendo aí no mundo você vai adquirindo experiência alguns que eu vejo na internet aí médicos é escritores ou mesmo alguém que descobre alguma coisa vai te enrolando ali pá 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 um vídeo um vídeo um vídeo não tem fim não conta nada pra você no final risca aqui compartilha pra cima veja o link aí você entra no link lá um ebook caro tem que pagar eu ainda posso fazer um ebook também mas não vou querer fazer isso com o canal do Youtube pelo contrário no Youtube já vou direto quem gravar ou baixar os vídeos fica à vontade não é proibido baixar os vídeos não é proibido baixar a publicação em nenhum lugar nenhum não coloco como privado como proibido e quando a publicação é proibida até mesmo você não consegue dar um print no celular interessante esse negócio de mídia e você vai um bloqueio lá que se você fizer um print no celular você não consegue você consegue pegar um outro celular e tirar a foto da tela você não consegue dar um print naquela publicação o meu não tem nada quem quiser baixar os vídeos aí ó e levar pra onde que o pessoal é mais humilde que gosta de alguma coisa que eu que qualquer outro Kiko Nene qualquer um falou que serve pra nós tem que baixar aqueles vídeos faz uma coletânea ensina as pessoas que estão começando agora até mesmo em altas escolas onde a pessoa nunca dirigiu saber que uma carreta vai virar a direita ela tem que abrir se ela abrir deu seta não vai a seta não te pede permissão pra virar tá te avisando não entra não que eu tô entrando principalmente caminhão pra carro pequeno dá tudo bem dar certo avisando eu tenho intenção de entrar esquerda ou tenho intenção de virar a manobrar etc mas com caminhão é diferente ele já abre porque ele tem que desviar de um obstáculo ele tem que entrar direito então esses vídeos aí pode baixar quem quiser pode rever pode levar pra uma escola pode levar pra uma autoescola pro interior não proibir nada e caso me ajudem basta se inscrever compartilhar ou até me dar uma oportunidade pra trabalhar e passar esses conhecimentos pra alguém tá bom marco antônio costa caciquinho 57 anos carteira a é tem um op tem outros cursos mas não tá na habilitação né influência digital em algumas redes sociais né youtuber né há dez anos né tá fazer 11 agora e motorista carreteiro fui da área de segurança fui soldado de segurança do governador motorista do prefeito quando eu era motorista da prefeitura sempre teve algum destaque porque parece que deus dá o dom pra gente aprende passa por lá quando sai sempre gostei de sair entrar mas sair também ah você fica muito tempo pouco tempo na empresa um ano e meio mas é gostoso você trocar às vezes de função eu gosto de fazer muitas funções e a vida passa rápido o tempo passa rápido a gente perece a gente envelhece a gente adoece bacana então vamos fazer o bem sem ver quem ajudar o próximo amar o próximo a gente não leva nada naquele pedacinho de chão que a gente deita lá e às vezes nem pode deitar lá porque não tem dinheiro pra comprar né então o que é que custa vamos passar para frente que venda o conhecimento mas que isso venha fazer o bem para alguém e sirva para alguém obrigado e até que enfim obrigado querido um abraço marco pelas estratos da vida o dia a dia e a vida de um caminhão não deixe de ver meus currículos compartilha não tá o rio que só um pedacinho de papel conhecimento aqui conhecimento aqui um beijo me abraço muito obrigado tchau tchau você lá pra você gênero se você está assistindo obrigado tudo de bom bom com ele